E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão hoje? Tudo em cima? Espero que não. Hoje o vídeo vai ser o tão esperado review do Nintendo DSi. Não review, né? Mas o... É, se bem que é uma review também, ó. Vale a pena ter um Nintendo DSi. E, na verdade, mano, eu esperava que não. Já vou dando spoiler mesmo de que eu gostei muito desse console e é uma ótima recomendação pra 2023. Mas vamos tacar o tripé aqui e hablar pelos próximos sei lá quantos minutos sobre como videogames eletrônicos portáteis são uma obra-prima. Recentemente eu comprei esse DSi aqui na OLX garimpando por 100 reais. Inclusive tem vídeo aí no canal só sobre isso. E muita gente tinha pedido no vídeo do 3DS pra eu falar sobre o DS, né? Porque o 3DS hoje em dia tá sendo uma facadinha, ainda mais quando você compra no mercado livre. Pra achar ele num valor tipo de 400, 500 e 600 reais, o Old, que é esse modelo aqui, você vai ter que tá garimpando bem, tá ligado? Sendo que antigamente era mais suave pra achar ele a um bom preço. Enquanto hoje em dia os caras simplesmente perderam a noção. Então acaba que o DS, que é o antecessor do 3DS, acaba sendo uma boa opção também pelo fato dele tá com o preço abaixo do 3DS. Inclusive eu vou trazer um vídeo específico só comparando esses dois. Então se você quiser ver aí qual é o melhor pra você comprar em 2023, também se inscreve aí. Olha só, já vou jogando o Jabá. Mas vamos lá. Esse daqui é o Nintendo DSi, né? A gente sabe que na família DS tem muitos modelos. E essa é a parte da edição que tem o maior trampo de ficar botando as imagens na tela. Mas vamos lá. Basicamente a gente tem o Nintendo DS Fat, que é aquele padrãozão gordinho. O primeiro lançado, que eu também acho o mais feinho. O segundo, que é o DS Lite. Esse é bem mais bonitinho, parece mais que esse daqui. E além disso ele tem entrada pra GBA. O DS Fat também tem entrada pra GBA. Só que o DS Lite fica mais bonitinho, mais parecido com esse. E deixa a entrada de GBA ainda no console. Que faz com que muitos considerem ele o melhor da família. Depois do DS Lite, também vem o Nintendo DSi. Que é esse modelo aqui. Que ele basicamente traz um sistema melhorzinho. Que se você comparar o Nintendo DS normal e o Fat tem um sistema mais cru. O sistema desse daqui parece um pouco mais que um dos 3DS. Vou até ligar aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui tem um sistema que você pode, tipo, ver os aplicativos que você tem. E, tipo, ele não é só pra jogar, tá ligado? Você também pode, por exemplo, fazer animação aqui. Tem o download play. Tem até o browser do DS, velho. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo no mesmo estilo que eu fiz do 3DS. Mexendo no browser dele, deixem aí no comentário também. Como vocês podem ver, ele parece mais com um Nintendo 3DS, né? Além disso, dá até pra botar fotinho. O mais óbvio, né? São duas câmeras. Uma atrás e uma na frente. Não que você vá tirar foto com isso daqui. Mas acaba que essas câmeras têm algumas funções nos jogos. Tenho dois jogos pra exemplificar aqui. Só que esse daqui do Avatar, como vocês podem ver. Ele tem uma feature adicional pro Nintendo DSi. Então, alguns jogos levam essa capacidade de ter uma câmera, essa feature, pra algum objetivo, tá ligado? São muito poucos e eu acho que é bem irrelevante, na verdade. Só que o que faz eu achar o DSi uma melhor versão é o fato de que, por exemplo, você pode desbloquear ele, botar os jogos na memória dele, sem precisar de um R4. Você pode simplesmente vir aqui, colocar um cartão SD e desbloquear. Eu não pude fazer isso com o meu porque a minha entrada de cartão SD tá ruim. Inclusive, eu fiz um short tentando arrumar isso daqui que também deu errado. Porém, quando você comprar, você vai e verifica se a entrada de SD tá boa. E se tiver, você não precisa nem comprar, ter o gasto adicional de botar um R4. Então, isso é realmente uma vantagem, tá ligado? Apesar disso, o DS Lite também tem a vantagem de ter a entrada de GBA, né? Mas se eu não me engano, posso estar falando besteira, tem como você emular GBA aqui dentro, tipo, pela memória, tá ligado? Sem precisar colocar um cartucho. Se não tiver, aí realmente eu acho que é válido um DS Lite pra botar o cartucho de GBA, mas aí você teria que ou comprar o cartucho de jogos de GBA, ou comprar aquele cartucho que é tipo um R4 de GBA, que você bota os jogos dentro. Mas aí seria também um custo adicional. E aí acaba que eu acho que vai do que você achar mais barato, tá ligado? Porque tanto o DSi, que é esse aqui, tanto o DS Lite acabam sendo boas opções. Ah, eu também esqueci de falar que o DSi, ele é o único da família DS que tem a versão XL, que é a versão maior. Então se você se importa de pegar um console maior pra ser mais confortável de jogar e também pra ter uma tela maior, só o DSi que vai te proporcionar isso, tá ligado? Já em questão de design, eu acho o DS muito atual e bonito, tá ligado? Tipo, o 3DS eu ainda acho mais bonito do que ele, só que eles seguem a mesma linha de raciocínio, sei lá, a mesma linha de design. Então acaba que ele ainda é bem moderno, mesmo sendo lançado acho que em 2004, não sei se esse modelo específico é de 2004, mas eu acho que o DSi em geral lançou em 2004. Esse lance do flip da tela, tá ligado? Eu acho muito legal, porque deixa ele muito portátil e aí quando você vai jogar ele mostra duas telas e tal. As telas dele também são muito boas, eu achei que não ia sentir tanta diferença pelo fato de que o 3DS já emula, emula não né? Ele literalmente roda nativamente com retrocompatibilidade o Nintendo DS. Então eu achei que ia ser só um bagulho pra eu gravar vídeo, mas não, aqui realmente é uma experiência diferente de se jogar no Nintendo 3DS em si, tá ligado? Até porque esse daqui é o hardware original, tá ligado? Então a tela dele, por exemplo, tem a resolução exata de rodar os jogos de DS. Então acaba que a imagem aqui fica mais bonita do que no próprio 3DS. E essa tela realmente é um ponto a se destacar, mano, porque ela tem um brilho muito bom, as cores dela são muito bonitas. O que faz até eu duvidar qual é a tela melhor, a do 3DS ou a desse daqui, e eu acho realmente que é desse daqui, mas isso fica pro comparativo. E as telas dele, na verdade, tem um bom tamanho, tá ligado? Porque o 3DS tem uma tela maior em cima, né? E aí eu achei que o fato das duas terem o mesmo tamanho, e acaba me incomodando um pouco pelo fato das duas serem meio pequenas. Mas não, elas são de um tamanho razoável, tá ligado? E os jogos aqui, deixa eu até abrir um aqui. Não que Avatar seja o melhor exemplo, né? Mas a gente pode ter o mínimo de noção da qualidade da tela dele. Dá pra ver aí, ó. É tipo jogar um Game Boy Advance na tela de um Game Boy Advance, tá ligado? O jogo, apesar da resolução ser baixa, o fato da tela do console ser a tela original do console, faz com que os gráficos fiquem mais bonitos. Em relação à bateria, segura muito bem. Em relação aos jogos, preciso nem falar, né? Aqui a gente vai ter Zelda, vai ter Mario, vai ter Pokémon, principalmente. Tem muito jogo bom pra Nintendo DS, muito jogo mesmo, até porque esse daqui é o videogame portátil mais vendido da Nintendo, né? Na verdade, é o videogame, em geral, da Nintendo mais vendido. Então, pelo fato dele ter vendido muito, tem muito jogo, porque todo mundo queria faturar em cima dele, né? E acaba que tem muito jogo. Apesar de muitos deles serem meio paia, assim, também tem muitos muito bons. Tipo, tem o Zelda, que é o cartunzinho, né? O Horoglass. Enfim, tem Kirby. O New Super Mario também tem. Tem Mario 64 pra DS, velho. Os controles dele também é um ponto alto a se destacar, porque esse direcional aqui, mano, ele é muito. Tipo, milhões de vezes melhor do que o do 3DS. Eu não sei se esse direcional do 3DS é menor, eu tenho a impressão que ele é minimamente menor do que aquele dali, ou pode ser só impressão minha por ele ficar de baixo, mas acho que dá pra ver aí no vídeo, né? Ele é realmente um pouquinho menor do que o do DS, e também o clique do direcional do DS é mais macio, tá ligado? É mais confortável de se jogar. O que acaba que eu acho, às vezes, mais confortável jogar aqui em um direcional, do que jogar no próprio analógico do 3DS. Em relação aos botões aqui, eles são iguais ao do 3DS, então é tão confortável quanto. E os gatilhos também eu acho um bom ponto, tá ligado? Inclusive, os gatilhos do DS Lite, eu acredito que seja melhor, porque o gatilho dele é maior, tá ligado? Pega até aqui a parte de trás um pouquinho. Em relação aos controles, você vai estar muito satisfeito, velho. Esse direcional dele é realmente uma maravilha, tá ligado? Eu acho que, na verdade, ele é o melhor direcional que eu tenho aqui em casa. O único que, tipo, baixa de frente com ele é o do Polkid Q90, que é maior, tá ligado? E o clique é meio diferente, porque é mais macio. Só que, dependendo da ocasião, vai ter gente que vai preferir esse daqui, tá ligado? Pelo fato de ser um clique mesmo. E vai ter gente que vai preferir esse daqui, que é mais macio. Mas aí é mais gosto pessoal. Independente disso, ambos são muito bons. Se vocês acham que o DS vale a pena, ou o DS Lite, ou, sei lá, qualquer um da família DS, pra mim tá valendo a pena demais, tá ligado? Porque, além dele ser um console muito bonito, tipo, portátilzinho e tudo mais, ele também tem uma biblioteca muito boa e um bom preço. Você acha ele aí na faixa de R$200, R$300. Esse daqui eu comprei por R$100, mas admito que foi um achado, uma garimpada boa que eu dei. Se você for comprar aí, eu acho que ele até R$300 é aceitável, dependendo do que ele vem, tá ligado? Se vier na caixa é melhor ainda, carregador original. O R4 também é importante pra você botar jogo na memória dele. Então tudo isso vai agregando valor pro console. Entre R$200 a R$300 eu acho válido, só que aí R$300 pra cima você já tem que pensar bem, porque eu acho que com uns R$400 você já consegue achar um 3DS Old, que é esse modelo daqui, né? Por aí na OLX ou no Marketplace. Só que você também tem que ver o estado, né? Porque às vezes você acha um DS de R$400 em um estado muito bom, enquanto você acha um 3DS de R$400 também, só que aí ele vai estar em um estado bem mais deplorável. Eu acho válido até uns R$300, acho ok pagar em um Nintendo DS, DSi ou DS Lite. Basicamente isso, tá ligado? O Nintendo DS tá mais do que valendo a pena em 2023 e, claro, levando em consideração o preço e também dá uma pesquisada na biblioteca dele, porque os jogos dele são muito bons pra mim, pelo menos. Só que aí você tem que ver se tem algo que te interessa lá também. Deixa o like aí embaixo, se inscreve pra você não perder o vídeo de comparação que eu vou fazer. Acho que vocês estavam esperando essa review do DS desde o dia que eu comprei ele, então dá um apoio aí. Vídeo novo todo santo dia, então por favor volte no canal amanhã que vai ter outro vídeo falando abobrinhas abertas aqui pra vocês. Espero que tenham gostado, valeus, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho